Nós estamos na maior feira fitness da América Latina, BTFF Brasil Trading Fitness Fair, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Centenor. Quer ver novidades sobre o setor? Vem comigo! Aqui nesta edição da BTFF, nos pavilhões de exposições do Expo Centenor, que eu encontro por aqui no estande da CR Nutrition, Rafael Brandão. Tudo bem? Tudo bem. Rafa, me fala um pouquinho da sua carreira. Bom, eu sou atleta bodybuilding profissional da categoria Open. A categoria Open é o máximo do bodybuilding, a maior categoria de bodybuilding. A gente fala que é o Fórmula 1 do bodybuilding. Eu entrei no mundo do bodybuilding, do fisiculturismo, com 20 anos. Aos 23 anos eu me tornei profissional, fui o atleta brasileiro mais jovem a se tornar profissional na categoria Open. E hoje eu estou em busca da vaga do Mr. Olimpia, que é o maior campeonato do mundo. Então, é muito difícil conseguir a vaga. São apenas 20 vagas para mais de 3 mil atletas. E fala, para chegar num corpo igual o seu, quanto tempo leva? O cara começar a treinar, pegar coisa séria, cuidar da nutrição. Eu já treino há 12 anos. Comecei a treinar com 14 anos. E eu treino há 12 anos, sendo que 6, para o fisiculturismo. E para você me dar uma dica, para quem está começando a treinar, o que tem que fazer? Qual é a parte mais importante do treinamento? A parte mais importante é você ser resiliente, né? E ter boas instruções desde o início. Então, você tem que ter uma instrução de nutricionista para te direcionar na dieta, uma instrução de personal trainer para te direcionar no treino, para que você tenha 100% de aproveitamento em tudo desde o início. Agora, qual que é a importância da BTFF para a categoria de vocês? A BTFF é muito importante não só para a minha categoria, mas para o esporte em si. O crescimento como um todo do esporte aqui no Brasil vem sendo muito grande. E a Brasil Training Fitness Fair ajuda muito nisso, porque é uma feira onde tem várias marcas, é uma feira onde tem os principais atletas, é uma feira onde tem muitas pessoas, é uma feira onde movimenta muito o nosso esporte. Então, obrigado a todos os organizadores da Brasil Training Fitness. O Anderson Felipe. O Anderson Felipe. O Anderson é um amigão meu. Tenho o prazer de estar aqui mais uma vez, podendo participar da feira dele. Agora, para quem quiser associar a marca ao Rafael Brandão, como que tem que fazer? Fala no telefone para a gente colocar aqui em mano. Pode ser através do meu e-mail, c.rafaelbrandão.com e é isso. Bom, eu estive aqui com o Rafael Brandão, aqui no stand da CR Nutrition. Eu sou Edna Triton, da Buildshow TV. Daqui a pouquinho a gente volta de novo. E aí, gostou das novidades que a Buildshow TV trouxe para você nessa BTFF edição 2019? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos, deixa o seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Vem com a gente!